Olá, meus leitores lindos, aqui é a Esté, e hoje é um vídeo bem rapidinho pra contar pra vocês qual foi o resultado do Clube do Livro de julho e de agosto. Ainda não sei qual vai ser a data final, porque eu não sei quando esse vídeo vai ao ar ainda, então eu vou deixar aqui pra vocês, até que dia vocês vão ter pra ler e pra gente conversar sobre livro nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da primeira edição e tô muito feliz da gente ir pra segunda edição do Clube do Livro. Então, dentre as opções, quem ganhou com 29% foi a seleção da KiraCast. Eu fiquei meio, assim, impressionada, porque eu achei que muita gente já tinha lido e não ia querer ler de novo, enfim. Mas então ele foi o grande ganhador. Como eu já li a seleção da KiraCast, a gente vai ter de novo uma edição com dois livros. O segundo ganhador, com 23% dos votos, foi O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu ia falar espetaculares, são peculiares. Que vai ter o filme lançado agora nesse segundo semestre, então eu achei legal, porque eu já tava querendo ler esse livro e eu fiquei contente que vocês escolheram também. Então, essas vão ser as duas opções de leitura que vocês terão nesse Clube do Livro. Eu já vou adicionar a galera que é nova no clube, pra colocar lá celular no nosso grupo de WhatsApp. Eu ainda não adicionei, mas assim que esse vídeo for ao ar, vocês vão ser adicionados lá pra ir conversando com o pessoal. Tá muito legal, tô muito feliz com o carinho de todo mundo, porque tá todo mundo trocando várias dicas de livro. Às vezes eu nem fico no grupo, mas vocês conversam entre vocês e eu acho isso ótimo. Então, é isso. Se você quiser participar do Clube do Livro e ainda não participou da votação e tudo mais, eu vou deixar um link aqui embaixo, onde você pode deixar a sua opção de leitura e o seu celular, tá lá no Clube do Livro. Lembrando que esse grupo de WhatsApp é só pro Clube do Livro, então se você não for participar, não é legal que você esteja lá, porque aí vai... quebra um pouco o clima, vai levar uns spoilers ali, que você não precisa. E é isso, eu espero que vocês estejam gostando do Clube. Qualquer opinião, sugestão nos comentários, não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.